Bom dia, manos. Como estão vocês? E aí, o que acharam do último vídeo daquele lixo que a gente fez? Foi foda, né? Fiquei embaçado pra caralho. Então, sabe pra onde é que eu tô indo agora? Estamos indo pro aeroporto. Vou pro Rio, passear um pouco, ver se eu tô morrendo de praia. Vamos ver se eu vou numa academia legal lá, que eu criei na X-Gym. Pra ver como é que é. Já vai meter do like. Já mete um like aí. Se inscreve no canal. Já deixa um comentário louco aí embaixo. Pode zoar pra caralho mesmo. E é nóis. Então, galera. Acabamos de chegar no aeroporto. Fiz o check-in. Só que vão dar um chá de banco na gente. Vão ter que ficar esperando até onze e pouco pra embarcar. Que irmão. Agora é nove horas recém. Talvez eu vá aqui a comer um coração. O que vocês acham? Esse aqui sim é muito bom. Tá louco. Tá valendo o próximo lixo quando vê se é aqui, né? Olha só esse aqui. Vamos ver, né? Vou dar uma volta aqui, a gente tomar um café. Não tô afim de comer lixo. Não tô com muita vontade. Então, mano. Já vamos embarcar no avião. Esperamos duas horas aqui. Que merda. Marcinha tá apavorada aqui. Lindo de andar de avião. Vamos aqui. Já vamos decolar. Marcinha tá apavorada. Fala, o que? Tá com medo? Tô. Galera, saímos do avião. Estão esperando um pouquinho aqui. Estão esperando o pessoal do Translado pra levar a gente. Vai acabar? Aham. Obrigado. Vou passar aqui. E a única coisa que eu tô pensando agora é onde é que eu vou treinar nessa porra. Que é na X-Din. Vamos ver. Só que é foda que o lugar que a gente ficou é lá em Copacabana e a X-Din é lá... Sei lá, na puta que pariu lá. Bem mais longe. Mas eu queria treinar lá. Deve ser... Deve ser trishow de treinar naquela academia. Pelos vídeos que eu vi. Então, manos... Galera... Gurizada, gurizada. Tamo aqui já no hotel. Vamos sair. Dar uma volta. Eu tava olhando aqui no mapa. Não sei se vai ser vantagem ir lá na X-Din. Porque é meio longe. Ah, o negócio... Meio longe não. Muito longe, né? Ah, longe pra caralho daqui a um dia que eu tô. Mas vamos ver. Vamos ver como é que vai ser. A gente ficou aqui no décimo andar. Tamo olhando pra caralho esse elevador. É isso aí. Vamos nessa. Esse é o hotel que a gente tá. A gente veio numa vózinha dessa, ó. Fizeram... Translado. Que é bem fácil. Eles ficam esperando com o nome... Nosso nome lá na... Na saída do... Do aeroporto. No desembarque. E daí eles trazem a gente aqui. Vamos ali dar uma olhada na... Na beira da praia. Bem brisado. Não sei porquê. Mas eu não gosto de atravessar, né? A sinalera é quando não fechar o sinal. Parece que... Como o cara é um pouquinho mais fortinho. Eles miram na gente, né? Daí o cara que tava vindo lá longe. Devagarinho. Quando ele começa a atravessar a rua. Ele acelera do nada, né? Não pode ter um cara fortinho na rua. Já quer passar por cima. Aí tem uma farmácia bem na esquina. Valendo. Dá pra comprar a seringa ali. Vou até perguntar o preço da Durataston ali. Vamos ver como é que é. Chegamos aqui. Estamos na praia. De Calvo Cabana. Vamos mostrar um pouquinho pra vocês lá. Achamos um subway. Ali no mapa. Vamos meter, né? Um de... De trinta centímetros. Frango teriyaki. Bom pra caralho. Uma cota zero. Vamos ver. Porque lá no... Tem que ver o que a gente vai comer. Porque no hotel não tem... Não tem cozinha. Só tem café da manhã, né? A gente vai ter que estar comendo na rua. A melhor opção ainda é... É isso aqui. Caralho, tá grudando em mim. É da puta. Olha isso aqui. No Brasil, a gente passeia o Cristo, o editor do provado. Então... Hoje... Acredito que vamos... Vamos acabar ficando num hotel. E... Nem fazendo muita coisa. Andando só pela praia, né? Vou procurar uma academia pra fazer. Não vou conseguir ficar sem brigar. Tá foda. Estamos aqui. Poder ver o Cristo. Cadê? O Cristo tá lá em cima. Lá naquela pontinha lá. Só que como tá um sol muito forte. Ele não... Não tá aparecendo direito. Vamos esperar o pôr do sol aqui. Tinha umas fotos... O D. Vamos ver como é que vai ficar. Já... Acho que daqui a uma horinha já... Menos até. Ficando um minutinho já deve ter baixado o sol. E já fazia aquelas fotos. Foda. Vamos dar o Urca aqui. E lá, ó. É o Cristo. Que a gente vai ir amanhã. Dar uma passeada lá. Ver como é que é. Não sei. Não sei qual é que é. Vamos ver. Marcinha tá tentando tirar uma foto panorâmica. Ele não consegue. Onde é? Ah? Onde é panorâmica aqui? Onde tá escrito pano? Vamos na praia de Ipanema, né? Vamos na praia de Ipanema, então. Aí precisar dar fotinho. Ficou do caralho. Ficou do caralho, pô. Nossa, nossa. Tá, mas não é do lado de Copacabana? Não sei. Olha só o seguinte. Tu fala pro pessoal do canal que tu não consegue ficar longe nem uns dias, meu. Olha aí, ó. Ô, viado. Fala aqui, ó. Olha aqui. Olha aqui. É uma vichona, né? Eu não consegui ficar longe nem um dia. Tom, faz vídeo chamada, né? Caralho. Tá, vou comer um... Hã? Tá, falou. Depois a gente fala lá no grupo. Falou. Mano, eu sou. Gurizada. Acabou de chegar em casa. Casa não. No hotel. Porra. Não devo fazer nada hoje. Só. Tinha umas fotinho, maneirinha lá. Não consegui nem fazer uma dieta direito. Quero ver se amanhã eu, pelo menos, consigo comer alguma quantidade de proteína. Pra vocês verem. O dia inteiro só aquele Subway. E essa bolacha aqui. E de manhã cedo, mingau de aveia com whey e iogurte diet. Pelo menos, tô em déficit calórico, né? Porque, pelo menos, só isso aqui, mais um Subway, mais um negócio lá. Não deu quase nada de calorias. Já vou daqui a pouco dormir e me preparar pra amanhã. Pra ver se rende mais o dia. É nóis. Até amanhã, gurizada. Tchau, tchau, tchau.